Num dia daqueles, depois de não conseguir atravessar um bloqueio policial na região da Luminosa, eu tive um encontro com um personagem central desta história. Nossa equipe de reportagem durante o Cidade Alerta ao vivo fazia o acompanhamento de uma viatura policial, como essa. A viatura, quando chegou ali naquela curva, passou. Só que tinha um bloqueio policial montado ali. Inclusive, a gente ouve barulho de helicóptero e tem um helicóptero sobrevoando aqui mesmo na parte da noite. Mesmo na parte da noite. E a polícia, olha só, a polícia faz toda uma varredura. Nada passa despercebido. As buscas se concentravam nessa região de chácaras aqui da Luminosa. São muitas chácaras. É uma região aí que tem cerca de 295 chácaras. E aí o bloqueio policial parou a nossa equipe. Ó, daqui vocês não podem seguir. E aí a gente voltou. Como estava acontecendo a busca ali, e com o zoom da câmera a gente conseguia identificar algumas coisas, a gente começou a transmitir ao vivo daqui. No dia estava eu e o cinegrafista Douglas Felipe. E aí, enquanto o cinegrafista Douglas Felipe fazia imagens da movimentação, no momento em que eu não estava ao vivo, passou aqui pela gente um carro, uma picape, com um senhor de mais idade, chapéu na cabeça, e um rapaz mais jovem, aparentando ter 30 e poucos anos, a minha idade mais ou menos. O rapaz que estava com o Eumi é esse aqui. É o Alaim, que inclusive passou aí por uns maus bocados, né? Estava trabalhando, né, com o Eumi e o Alaim. Você trabalhava com ele há quanto tempo? 21 dias. 21 dias? 21 dias. Você trabalhava lá, né, na região de Águas Lindas, e aí estava prestando serviço para ele aqui. Que tipo de serviço você prestava? Aqui eu fazia, trabalhava na fazenda dele, né, cuidava dos animais dele, dos cavalos, tirava leite das vacas. E aí, naquele dia, aquela sexta-feira, que a gente esteve junto aqui, o que você lembra? O que estava acontecendo quando eu parei ali e chamei vocês para conversar? Estavam os policiais aqui, né, que estavam do outro lado, que tinham visto o Lázaro numa casa, Aí eles estavam fazendo reportagem, do outro lado. E estavam os policiais aqui, os policiais e os repórteres. E aí, quando eu comecei a conversar com vocês ali, a polícia foi, né, abordou, fez a abordagem. E ali, a partir dali, a polícia começou a desconfiar um pouco mais do Eumi, né? Por quê? É, aí eu desconfio mais, por causa que todas as reportagens que tinha, ele estava presente. É, aí o policial começou a desconfiar. Eumi Caetano e o caseiro Alain foram presos na época. Alain contribuiu com as investigações e foi solto. A polícia entendeu que ele era apenas um trabalhador a serviço do patrão, que temia pelo que poderia acontecer a si mesmo e a própria família, se não obedecesse às ordens do fazendeiro. Eumi Caetano ficou mais tempo preso. Ele foi indiciado por ter favorecido Lázaro na fuga. Foram poucos dias na cadeia. Depois foi solto e acabou morrendo em março deste ano, aos 74 anos. Ele tinha câncer. A real participação do fazendeiro nisso tudo, talvez nunca saberemos. Lázaro era um sujeito mateiro. Conhecia bem a região. Sabia se deslocar por vales e córregos. Aliás, era assim que ele provavelmente fugia do faro dos cães da polícia e bombeiros, pela água. A polícia se espalhava por todo lado, pelo ar e por terra. Olha só, bate, movimento de viaturas. Mais viaturas chegando. Olha só. Muitas viaturas. Agora o pessoal do COD, do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar. Alguns minutos atrás, também o pessoal do BOPE, do Batalhão de Operações Especiais. E agora vem outra viatura, agora descaracterizada. Olha só. A gente acompanhando aqui a todo momento. A fuga de Lázaro Barbosa terminou em Águas Lindas de Goiás. Ele conseguiu chegar até a casa da ex-sogra. Pediu ajuda, mas a polícia conseguiu interceptá-lo. No confronto, os policiais não queriam acabar como as outras vítimas do bandido. Foram dezenas de disparos. O perigoso bandido foi morto. Sem margem para qualquer reação. A figura de Lázaro aterrorizou a região. Mudou a rotina pacata dos moradores. E pensar que tudo começou com um crime bárbaro. O assassinato de toda uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Pai, mãe e filhos. Não fosse esse crime em específico, talvez o bandido com vasto histórico criminal, e que aterrorizava a região há muito tempo, nunca tivesse virado alvo dessa busca implacável. Ele era um foragido da lei. Como Lázaro, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são mais de 300 mil no Brasil. Fora os que estão soltos por conta de algum benefício de progressão de pena. Quantos Lázaros podem estar à solta por aí? Ao que tudo indica, o criminoso não agiu sozinho, tinha comparsas. Um ano após o fim da caçada, essas respostas ainda não existem. Um inquérito que não tem e pode nunca ter solução. As respostas estão e vão ficar aí, neste túmulo simples, no cemitério de Cocalzinho de Goiás.